Ainda bem que o Miguel internou aquela doida de pedra. E tinha como ela continuar solta? Ela era um perigo pra sociedade. Pra humanidade, né? Essa garota não pode sair nunca mais daquele hospício. É isso aí, é xadrez nela. Da irmã de vocês que vocês estão falando? Da sua é que não é. Ela tem. Mas respeito com o que não é seu. E virou seu desde quando? Toma! Gente, a Pilar é namorada do Miguel. Ela tá certa. Se vai defender, levanta e fica do lado. Eu não quero mais ouvir ninguém falando mal da Lúcia aqui. E eu faço que você manda desde quando? Se você tem um pingo de juízo, vai começar agora. Tadinho, gente. Não, não, não. Na boa, Pilar. Você não pode chegar aqui e falar o que a gente pode ou não fazer. A menina tem um parafuso a menos. Eu já disse que eu quero mais respeito. Ela nem tá aqui. Mais um motivo pra vocês ficarem quietas. Tá, tá bom, Pilar. Já deu seu recado? Agora vai, vai andando. Garota, você tá pedindo pra tomar uns tapas, né? Tenta. Ai, ai, ai. Ninguém vai brigar aqui. Sua amiga tá muito folgada. Ô, Pilar, não cai na pinha delas, tá? E outra, você tá grávida. Pode fazer mal pro bebê. É, Pilar, vai embora, na boa. Ela não vai a lugar nenhum. Só porque tá namorando o irmãozinho daquela doente, você acha que pode mandar na opinião dos outros? A doente aqui é você e não fala assim do Miguel que ele tá sofrendo muito. Problema dele. Chega, Maria. É isso. Deixa a Maria escorrer o veneno dela sozinha. Eu vou deixar. Agora antes eu vou dar um aviso. Quem aqui falar mal da Lucy mais uma vez vai se ver comigo. Como é que é? Você tá me ameaçando? Avisando. Perdeu o amor à vida? Você que não tem amor à vida, meu amor. Porque a Lucy é uma pessoa que tá com problemas e que merece todo o nosso respeito. Isso podia estar acontecendo com alguém da sua família, garota idiota. Mas não tá. Na minha família não tem gente louca, não. E eu falo dela, Pilar. Como eu quiser, tá? Isso é o que nós vamos ver. Chega! Tá todo mundo errado aqui. A Maria não pode falar assim dos outros. E, Pilar, a gente pode ter a opinião que a gente quiser. Mesmo sendo absurda. Agora que não dá pra vocês duas continuarem com essa discussão. É. Eu concordo com a Márcia. A Lucy é maluquinha, mas a gente vai pegar leve. Vaza daqui. Eu não vou pra lugar nenhum, garota. Ótimo. Então a gente vai. Biblioteca? Bora, Maria. Vamos. E lá? Miguel, que bom que você chegou. Tava tão preocupada com você. Você tá bem? Ai, desculpa. Você é muito idiota essa minha, né? Claro que você não tá bem. Não. Eu não tô, mas... Fiquei um pouco melhor. Sério? Que bom. É. A Lucy teve algum avanço? Não, exatamente. Mas eu bem vi você me defender. Você defendeu a minha irmã na frente daquela turma toda. Sério que você viu? Sim. Ué, por que você não foi falar comigo? Ué, porque eu fiquei feliz só de olhar. Obrigado. Não, era o mínimo que eu podia fazer por você, né? Pelas pessoas são um bando de sem noção. Um bando de fofoqueiros. Pilar, Pilar. Eu preciso ter uma conversa com você. Que conversa? Tem um minuto. É sério que é isso que você quer? Eu não quero forçar a barra, Pilar. Você conta se você quiser. Afinal, essa história desrespeita você. Ah, não é bem assim. Desrespeita você também. E é o Binho? Ah, sabe, depois do que aconteceu esse fim de semana, eu não quero mais mentiras. Desculpa ter desconfiado de você lá na faixa da Alícia, mas é que o Binho consegue me tirar do sério. O Binho, ele já fez muitas coisas erradas. Mas ele é o pai dessa criança, a gente não vai conseguir esconder essa gravidez pro resto da vida. E ele não te atirou daquela escada. É, eu sei disso. Isso não muda nada entre a gente, tá? Eu sei. Eu fiz um bom plano nisso. Eu vou estar com você e ir do lado desse bebê o tempo que for preciso. Se você quiser, é claro. É claro que eu quero, né? Mais do que nunca é o que eu quero. Eu não quero mais manchar o nosso relacionamento com mentiras. Principalmente diante do seu pai e diante da Leila. Não quero... Não quero fazer que nem o Binho. Não quero manipular, não quero mentir. Quero... Quero fazer as coisas direito. Nem sei o que te dizer, Miguel. Não precisa dizer nada, não. Você pensa no assunto? Tudo bem. Tudo bem. Não. Obrigado.